A bursite, ela é caracterizada por uma inflamação que atinge a nossa estrutura do nosso corpo, chamada de bursa. Ela está presente nas nossas articulações, envolvendo assim de um líquido que nos deixa bem lubrificado e funcionando perfeitamente. Então, quando essa bursa passa por um processo inflamatório, a pessoa é diagnosticada com bursite. A bursite, ela afeta lugares como os quadris, no caso da bursite trocantérica, ela afeta os lugares como os quadris, enquanto a bursite subcromial, ela afeta debaixo dos ombros. A bursite no quadril e a bursite no ombro são as variedades mais comuns dessa doença, que também pode atingir nossos cotovelos e joelhos, por exemplo. A bursite, ela pode ser crônica, onde a pessoa acaba sofrendo por toda a vida, ou aguda, onde os sintomas se apresentam durante um determinado período do tempo e pode diminuir até sumir. Ela também pode ser LER, ou seja, uma lesão por esforço repetitivo, ou causada por outras condições, como a artrose e a gota também. Os sintomas da bursite é a dor nas articulações do corpo, rigidez e dificuldade de movimento nessa região, a sensação de quintura no local, além de possível vermelhidão, dor forte quando algum movimento é realizado, inchaço nessa área afetada e também a febre. A bursite, ela, no caso da aguda, ela tem cura, mas a crônica não tem. De modo geral, o que é tratado são os sintomas da doença por meio de medicamentos, analgésicos e anti-inflamatórios. Algumas pessoas podem fazer uso de bolsa de gelo e sessões de fisioterapia para poder aliviar, assim, a pressão naquela articulação específica. Nos casos mais graves de bursite, é necessário, sim, realizar uma intervenção cirúrgica. Por ano, são mais de 3,4 milhões de atendimentos de emergência em relação à bursite. Então, lembrando, para fechar aqui o vídeo, lembrando que a bursite aguda, ela tem cura, agora a crônica não. É óbvio, se você fazendo um tratamento aí, certinho, você vai ter, sim, uma qualidade de vida. Espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado. E aí, qual o tipo de bursite que você tem? Aguda, crônica? Comente aqui embaixo. Já deixa aquele like, que ajuda muito com o meu trabalho de divulgação, gente. Comente bastante. E se inscreva aqui no Artrite, se você não é inscrito, porque é vídeo todo dia. Eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Espero que vocês estejam aí super bem, com a graça de Deus. A gente também tem um grupo de apoio no WhatsApp, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, junto com as redes sociais do Artrite, tá bom? Vamos ler comentário, até o final do vídeo eu leio comentário de vocês com muito carinho. Olha, no vídeo, Arterite Temporal, como identificar e tratar. Alessi Gonçalves falou, depois que tive Covid, fiquei com muita dor na têmpora e a veia inchada. Procurei o neurologista e tive o diagnóstico de Arterite Temporal. Emagreci 14 quilos. Faço o tratamento com prednisona faz seis meses já e vai dar tudo certo, Alessi. Vai dar tudo certo, viu? Que Deus te abençoe grandemente aí, viu, meu amor? Vai dar tudo certo. Vamos ler mais um comentário aqui. No vídeo, hepatite autoimune. Um beijo pra Francinete Souza, que falou, boa noite, obrigada pelas informações. É muito importante pra nós. Um abraço, um abraço pra você, Francinete Souza. Como é que você tá? Pera que você esteja super bem, tá bom? Um beijo pra você. Vamos ver mais um aqui. No vídeo, cansaço e aftas pode ser sinal de doença de Crohn. Um grande abraço pro Amos Eli. Ele, que ele deixou um link do vídeo dele aqui no YouTube. Um abraço pra você aí, tá, meu amigo? Vamos ver só mais um. Vamos lá. Vou ler aqui no vídeo, responde ele tranquilizante, qual a causa. Um grande abraço pro Nilmar Martins. Um abraço, meu amigo. Como é que você tá? Espero que você esteja super bem. A Neuza Aparecida tá desejando boa noite. Boa noite pra você, Neuza. Como é que você tá? Espero que você esteja super bem. Desejando boa noite, Ana querida Neuza. A Ivone Sampaio André também falou, boa noite. Obrigada. Boa noite, Ivone. Espero que você esteja bem, meu amor. Deus abençoe grandemente a cada um de vocês, tá? Um grande abraço, gente. Que Deus abençoe a vocês. Com muita luz, com muita força e muita garra. E a gente se vê no próximo Artístico Hermatoide. Muita lenda juntas. Tchau, tchau.